Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O ex-técnico do Corinthians, Vitor Pereira, utilizou oito jogadores da base corintiana durante a sua passagem pelo clube entre fevereiro e novembro deste ano. No entanto, há torcedores que acreditam que este número poderia ter sido bem maior. Oito jogadores crias do terrão foram utilizados em 2022 em todas as competições disputadas pelo Corinthians, sendo que dois deles tiveram um maior destaque no time. O zagueiro Robert Renan conquistou a titularidade nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Robert é um zagueiro muito seguro, muito bom nas disputas aéreas e tem uma excelente saída de bola e já é sondado por clubes europeus, como o Arsenal da Inglaterra. E também poderá ser envolvido na negociação em definitivo do atacante Yuri Alberto com o Zenit da Rússia. Temos também o atacante Giovane, sendo considerado já do time principal. No caso do defensor Robert Renan, foram 13 jogos no total, com 1.128 minutos em campo. A maioria deles como titular. No final da temporada, ele ganhou ainda mais confiança do treinador e vai chegar para a pré-temporada com muita moral e provavelmente ainda na condição de titular. Já Giovane começou a era VP por cima e terminou com poucas chances concedidas, principalmente após a sua compra do capivariano. No meio de julho, coincidentemente, ele atuou em mais jogos do que Robert Renan. Foram 16 no total, porém com menos minutos em campo. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!